Conheça agora o Kinefax, o melhor site de upgrade de skins de CSGO. Lá você consegue jogar o modo Crash, o modo Mines e o modo Double, que são os modos mais jogados da casa. E além disso, você consegue depositar via skins, criptomoedas ou cartão de crédito. Utilize o cupom que eu vou deixar na descrição e você vai ganhar até 500% de bota. Não tem medo, não tem medo. Pushing. Não tem medo, não tem medo, não tem medo. Não tem medo, não tem medo. Ai! Não, 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 não tem medo, não tem medo. Minha ace, minha ace. Ai! Ai! Let's go! Let's go! I'm picking one. Nossa, meu CS minimizou. Behind, behind. Ah, the bomb. I can pick the bomb. One's ramp still. Oi! Caralho, que susto da porra, velho. Nice. Okay, there's one ramp here, but he's not on B. I'm holding it. Caralho, que susto do caralho, mano. Counter-terrorists win. And we're on B. Nice. I'm gonna see. I want to go. I want... I want to see. Ah, yeah. I'm ramp. I'm going to get it. Agora I'm going. o que é? 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 não, não não, não é B, é C, B é B é B é B o que é? 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 não dá balinha pra mim dar o que é? yellow o que é? Tchau Vamos lá Eu vou pegar OU Ficou OU 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 Outro Um rampo Um rampo Um Ah, ele veio, o que a bot Um Um, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos